Olá meus amores, eu quero falar pra você acreditar em você, pra você não desistir do teu sonho, embora pareça impossível, embora você tenha pouco dinheiro. Pouco dinheiro não é obstáculo pra você iniciar. Tem várias inscritas minhas que começaram com pouco, tem inscrito que começou com 5, com 47, com 50, com 100, com 150, tá? Do nada inventaram de vender algo, compraram um bombom, botaram na sua porta e foram investindo no seu lucro. Não deixe acreditar, não deixe que o desemprego te afete, diga tchau ao desemprego na sua vida. Seja um empreendedor, não é porque você tem pouco dinheiro que você vai deixar de empreender, vai deixar de fazer os teus sonhos acontecerem na tua vida. Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês, gente, que o projeto Menciaria vai voltar, tá? Como o celular tava há muito tempo parado, né? Eu acredito, acho que quase dois meses, que é o Milmoto Z2, que filmou a minha palestra com 40 dicas para empreender. Tá aqui o link aqui abaixo. Compartilha essa palestra e bora falar um pouquinho do projeto Menciaria, tá bom? Porque como ele montou, nós vamos poder fazer nosso negócio, vai acontecer. Vou falar pra vocês do projeto Menciaria. Olha, gente, quem chegou, meu celular chegou, tava todo quebrado, que tinha quebrado antes de eu ter terminado de pagar. E a gente conseguiu levantar os 400 reais pra mandar ajeitar e ele tá com aparência de novo. E tô muito feliz. Então, eu sou prova de que acreditar e lutar, mesmo sem dinheiro, dá certo. A gente, aos pouquinhos, a gente vai juntando e conseguindo comprar cada coisa que a gente deseja. Isso aqui é pro nosso trabalho. E agora eu vou poder dar continuidade ao projeto Menciaria que eu havia iniciado, tá? O projeto Menciaria, ele, primeiro aqui, até anotei coisas que vão ser desse projeto, tá? Pra já adiantar vocês, pra vocês ficarem super ansiosos pelos vídeos que vai ter no canal. E pra você que não conhece, se inscrever e compartilhar meus conteúdos. Compartilha esse vídeo, tá? Futuramente esse projeto vai ter saído do papel. E eu sei que muita gente é fruto desse projeto, do projeto Menciaria. Muitas pessoas já abriram o seu negócio, já botaram em prática minhas dicas, estão com o seu negócio próprio e cresceram. E eu fico muito feliz pelo crescimento de vocês. Eu fico maravilhada por ver que, de certa forma, com o pouco que eu sei, eu consigo ajudar vocês. E o projeto Menciaria nasceu no meu coração e depois que eu fui pensar como é pra ser. Então, ele ainda está no meu pensamento, tá? Nós vamos falar da visão que eu tive, né? Que a visão é, antes de se concretizar, então acredito com muita fé que esse projeto vai se concretizar. Se aparecer algum patrocinador pra me patrocinar nesse projeto, tá? Pra fazer o projeto, me ajudar, pode conversar comigo que a gente está aberto a propostas, tá bom? Então, coragem, né? Coragem pra tirar a ideia da cabeça, tá? E enfrentar o medo. Por quê? Porque a gente sempre tem medo, tem medo. Embora a gente vá crescendo, é... O meu vídeo, teve um vídeo que eu fiz, adeus desemprego. E dentro de um mês aí, menos de um mês, 15 dias, ele atingiu 100 mil visualizações. Então, 100 mil visualizações era um ano. E teve um vídeo que foi em quatro meses. Mas em um mês nunca tinha acontecido. Em vez de eu ficar muito feliz, de repente eu fiquei com medo, né? Então, a gente não sabe como é as nossas reações. Então, a gente sente um pouquinho de medo. Mas aí que tem coragem, é você enfrentar o seu medo e ir com medo mesmo, tá? Mesmo se você não estiver motivado. Tem muita pessoa que eu já falei aqui que espera motivação pra fazer algo. E às vezes a motivação é o resultado de quando está dando certo, né? Então, você tem que acreditar aí porque muitas das vezes, como eu falei, o nosso negócio, o meu negócio começou por precisão. A gente precisava se manter, precisava sobreviver. Tá? Olha o vídeo embalando. Precisava sobreviver. Então, a gente colocou ali a nossa fé e fomos em frente mesmo sem ter muitos recursos, né? E a competência, tá? Então, acredito que eu tenho bastante competência pra fazer esse projeto pra vocês. Porque a gente tem experiência no ramo. Porque falar de mercearia, falar ali, é fácil. Você lê algo e você passar. Mas viver na prática, aprender com a experiência é diferente. Você tem muito mais respaldo. E eu tenho essa experiência pra passar pra vocês. O que é iniciar com pouco, com nome sujo, tá? E sem crédito no mercado. E o que eu sempre falei, o que me ajudou foi me formalizar. Foi o meu CNPJ. Que é como se fosse uma nova documentação. Ou é uma nova documentação. Pra te ajudar você crescer. E outra forma, ter o meu ponto aberto. Mesmo com pouco. Que chamou fornecedor. E ser esforçada. Procurar melhorar. Procurar divulgação. Bom atendimento. E também, ligar para os números atrás do produto. Tá? Tá sempre inovando no meu negócio. Fazendo promoções. E isso me ajudou muito. E aí, os primeiros passos. Eu quero ensinar pra vocês nesse projeto. Os primeiros passos. Então, gente. Os primeiros passos vão ser... Eu fiz aqui dez passos que a gente vai ter. Então, mesmo que eu não consiga passar para o papel. Esse projeto. Mesmo que eu não consiga fazer algo escrito para vocês. Mas eu acredito que eu vou conseguir. Tá bom, gente? Mas vai ter vídeos sobre esses assuntos específicos. Primeiro. Pensando no negócio. Segundo. Formalizando o negócio. Terceiro. Abrindo o negócio. Quarto. Compra de mercadoria. Cinco. Conquistar o cliente. Seis. Divulgando o negócio. Sete. Firmando o negócio. Oito. Como lidar com as novidades. Nove. Cinquenta. Dicas. Para o seu negócio. Crescer. Tá? E a de número dez. Eu quero fazer. Para vocês. Para vocês. Erros. Que fazem. Com que o negócio. Não continue. Tá? Eu quero fazer uma lista. De dez coisas. Que fazem. Negócio. Falirem. Para que você. Não tenha. Essas dez coisas. Na sua. Vida. No seu negócio. Fóssil. Então. Isso aqui. Esse projeto aqui. Essa. Coisinha aqui. Que eu fiz. Com a minha letra. Eu fiz. Rapidamente. A ideia. Vem aqui. Pá. E eu digo. Vou anotar. Porque um dia. Isso aqui. Vai estar abençoando. Muito mais gente. Do que eu posso imaginar. Como já está. Eu fico muito feliz. Quando eu vejo. Cada um. Crescendo. Tá? Espero que vocês. Me apoiem. Compartilhando. Esse vídeo. Compartilhando. Esse projeto. Para que. Ele venha abençoar. Não só a minha vida. Mas como a de vocês. E muitas outras pessoas. Que ainda nem me conhecem. Tá? Então. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Compartilhe. Faça uma playlist. Dos seus vídeos. Preferido. Os dez vídeos. Que vocês mais gostam. E. Beijão. Coração de vocês. Tchau, tchau. E sucesso.